Ai, que tá numa coisa longa. Tem não, tem não. Que tá uma puta. Eita, cuzão. Jogos com os melhores preços e as melhores promoções é só na Banda Our Stars. Confere aí, clã. Fala aí, pessoal. Hoje, Ana, vou jogar aqui um jogo de terror que eu baixei, que é o jogo da Vila dos Chaves. É um jogo muito bom e vamos ver o que vai dar. Vai, amor. Vai, também. Ó, tu vai ver a história. Vamos ver a história. Pelo amor de Deus. É português, é, né? O jogo foi criado por dois BR, mano. É bem na hora. Tu deve ser uma merda. Ó, escuta. Algumas coisas podem acontecer e rebelar o monstro. Ó o doce da sua barriga. Este homem, cujo único objetivo era salvar seu filho de uma doença terminal, exigeu que todos que moravam em uma pacata vila pagassem muito mais para continuarem morando. Após não conseguir todo o dinheiro que precisava para o tratamento, seu filho não resistiu e veio a falecer. Em um ato desesperado de insanidade, ele mata todos os moradores da vila e se mata. Pelo amor de Deus, meu barriga, eu sabia que ele ia fazer isso por causa que ele tem cara de mal, olha aí. Ele é doido, né? Ele matou todo mundo. Ficara estranho. Parece que tem um papel aqui no bolso. O que é isso? Ó, peste tab para mostrar os objetos. Aí esse negócio é muito feio. Tu vai ter que fazer essa transmissão aí, ó. Primeiro, achar uma lanterna, depois achar a bola quadrada, depois achar o chapéu do Silmadruga, depois achar a façada do W71 e depois achar a maleta com aluguel e depois achar a marreta biônica. Pelo amor de Deus. E é normal aqui, ó. Tem uma porta aqui, ó. Ó, ressona. De lá não. Eu tô com medo. Peguei uma porta aí. Achei a lanterna. Lanterna, é isso. Muito bom. Aperta F. Beleza. Aperta F para ligar a lanterna. Acho que a bateria da lanterna não vai durar muito tempo. Isso aqui é o quê? Acho que a bateria da lanterna não vai durar muito tempo. Na televisão. Tá ligando a bateria aqui, ó. Volta. Agora temos que achar a filha. No banheiro. Amor de Deus. É o cara que tá falando. É novo. Vai. Amor. Vai, vai, vai. Daqui eu vou ouvir. Você tá muito alto, pô. Vai. Vai. Ai. Amor, tu te metrou? Eu tenho medo. É. Amor. Eu ia pu... Você tiver... Você tem que jogar uma bosta e ter feito uma BR, então? Então, eu ia jogar uma bosta porque ele tá me assustando. Tá igual... Aqui, ó. Tem uma porta aqui, ó. A moto tá... Sabe... Vai dar ruim. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Como que eu pego? Aperta aí. Procura assim mais coisa. Vai dar merda. Tem como abrir essa da beca? Tem, tem como abrir as coisas. Ai, meu Deus. Vai, vai. Ah, eu acho que eu preciso ir ao banheiro. Amor, isso tá um enjogo. Que enjogo? Que enjogo que é isso? É muito assustador. Por que que não dá pra fazer aqui? Onde que é? É o 14, né? Amor, tu sabe que tu nunca assistiu o chá, não? E a casa do Madruga. Assiste aí. É no... Aqui. Não, a casa do Madruga é aí, não. Claro que é. Agora tá na vida. Aqui é a escada, casa do chá. E a casa do seu Madruga é onde a gente tava, é aqui. Não, é na frente. Claro que não, aqui. Não é a casa da Linha, casa do Madruga. Aqui é a casa da Bruxa do 71. Essa é a casa do Madruga, ó. A casa do Madruga é ali. Ah, é verdade. Ali é do Kiko, né? É. Vai ter o seu Madruga morto. Não vai ter o seu Madruga morto. Vai dar... Ai, que bonita a Chiquinha. Tão linda. Foi da merda. Vai ter um barra da Chiquinha. Caguei. Tem alguma coisa de errado. Pega a pilha. Boa. Tem nada aí. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Olha a Linha, vai limpar o fogão. Acho que é, se não me engano. Tá aí, ó. Puxa a Pai do Madruga. Vai dar merda. Mou, pela mão. Mais pilha. Vamos fazer cocô. Volta. Tá toda cagada. Tô. Tô cagada. Eu vou me limpar. O que que o... Amor esse... Ai! Que dando coisa não. Tem não. Tem não. Tem não. Ah! Tá uma puta. É o seu Madruga. Tem medo. Não, mas... Tô vindo daqui. Vai. Tem que ver o meu peitinho. Olha aqui, ó. Tá escutando. Eu quero... Eu também dá pra o G71, mas eu vou na cara dela, porque eu sou do mal. Vai. Achar o quê? Peraí, ó. A segunda missão é o quê? Achar a bola... É na casa do Kiko, a bola quadrada. Essa pote está trancada. Essa pote está trancada. Talvez tenha uma chave por aí. Talvez tenha uma... Ah, achei a chave. É muito difícil, né? Bicho é doido. Só erro. Me deu um susto. Desgraça. Então vai na chave. Eu vi. A chave. Tem... Vai dar merda. Vai dar merda. Vai sair a dona Florilha. Olha ali a foto do Kiko. Olha só o que tem lá. Não, amor. Vai dar susto. Amor. Tu já jogou esse jogo. Ei, ei. Pelo amor de Deus. Tem um susto. Ó. É do Kiko, não é bonito. Se eu tiver um ataque cardíaco... Aí tu vai ter um milhão de visualizações no vídeo. Aí tu vai ficar famosa. É, tu vai ficar famosa. Ah! Que caca! Ah, por favor, que tá... Tem medo do Kiko. Tem medo do Kiko. Não, mas acho que eu me caguei. Pelo amor de Deus. Nossa senhora. Come por aí, a bola quadrada. A bola quadrada. Tchau. Amor, eu não consigo. Eu tô com medo de voltar no caso do Kiko. Por causa que ele tá lá. Bola quadrada. Bola quadrada. Eu vou ter que... Ah, bicho. Eu não vou voltar lá, não. Amor, ó. Amor, fez... Amor, fez... Puta merda. Onde é que é a quadrada do Kiko? Ah, não. Não, achei que não. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai pra mim, ó. Tem mais risco lá atrás, não. Pô. Ai, ó. Falei. Mas essa bola não é quadrada. É sim. Tem que mirar nela. Tô mirando. Pega a bola. Eu tô tentando pegar, diabo. Não, baixar não. Seleza. Não de governo faz isso comigo, não. Tá bom, jogo. Tá vendo? Graças. Pelo amor de Deus. Dê a lista aí, gente. Pode pegar. Achar a vassoura da bruxa. Achar uma resbiotônica. Amor, ninguém nunca entrou na casa da bruxa. Eu entro, ó, aquele lá do gato. Que eles foram fazer algum... Mataná. Não, agora, se eu... Pelo amor de Deus. Se eu tomei seus cabos... Por que que eles não acendem a luz? Porque a vida foi... Tá irritada, tá fechada aqui. Tá, mas por que que eles não vão de dia? Pelo amor, meu amor, isso aqui tá estranho, ó. Olha aqui, nego velho. Eu vou ter catanagem. Eu não sei lá. Eu nunca mais assisto chaves na minha vida. Não, é o quarto dela. Eu vou até fechar o olho, porque vai dar um susto agora. Olha a foto aí, ó. Viu a foto. Viu, é o seu madrugou gostosão. Amor, vai dar merda. Pelo amor de Deus. Achei. Não. É não. É não. É sim. É não. Meu Deus do céu. Acho que eu preciso de um médico. Eu fico aqui nas calças. Eu preciso de um médico. Aqui. Onde? Urra. É o banheiro. Bicho, essa doida deixa o negócio no banheiro. Acho que eu sei o que ela vai com a massura. É. Já. Agora, achar a paleta com aluguel e depois achar a maeta pior. Onde será que tá isso? Eu acho que eu posso sair, né? Sai. Onde que tá a saída? Olha, tem um elefante na parede, tu tá vendo? É bom. Aqui, ó. Ela vai dar um susto, vai dar um susto. Ó, tem essas caixas aí, peraí se dá pra tirar essas caixas aí, ó. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Talvez se eu tirar essas coisas eu possa passar. Talvez se eu tirar essas coisas eu possa passar. Tá devia dar um susto. É, acho que ali também não é meio... Aí, agora vai. Agora, a porra... Tá voltando. É o primeiro, né? Tá voltando. Tô, não. Ah, é. Galera, agora a porra ficou séria. Que calor do diabo. Tô suando mais do diabo. Que merda. Eu não me assustei nem um pouco. Ele é muito ridículo. Não tem medo de gordo, não. Reconceito. Eu não tenho medo de preconceito, não. Mas é porque é engraçado, gordo. Olha, ele é magra. Me assustou. Eu não tenho medo do diabo. Eu não tenho medo degar. Obrigado.